É, truta, quase três anos, hein? Cê é louco? Saudade bate forte, né não, parceiro? Passado. Fala, rapaziada, a gente colocou aqui na Praça Roosevelt, em Sampa, pra gravar um Feu Pôs Dicas. Hoje a gente vai ensinar o flipinho. Se liga aí, passo a passo de como manda o flip. É nóis. Fala, rapaziada, a dica pra dar o flip é basicamente a mesma dica que eu dei pra mandar o olho. Que não tem muito segredo, assim. Cê vai, posiciona o pé na diagonal e o pé de trás cê bate forte. Na hora que cê bater forte atrás, chuta pra diagonal, assim, ó. Bateu aqui, ó. Chutou pra diagonal, vai rodar e espera abrir as pernas pra encaixar certinho, assim, ó. E é bom também, pra quem tá começando mesmo, assim, igual eu falei no olho, segurar em algum lugar. Apoiar algum lugar pra... Segura, assim, ó. E dá o flipinho, assim, ó. É bom que cê tá começando aí. É uma boa dica pra você executar suas manobras. Eu estou assistindo as dicas do Felfos Dicas e está me ajudando muito. Se inscrevam no canal. Salve, rapaziada. As dicas que eu posso passar pra vocês aí pra tá facilitando pra mandar o flip é assim, ó. Eu coloco o pé na diagonal da frente e coloco o pé de trás bem na pontinha, o pé que eu bato. A base é essa do flip. Aí o que cê vai fazer? Cê vai bater o olho e a hora que o olho subir, mano, cê já chuta aqui, ó, na diagonal. Sempre na diagonal. Porque se cê chutar na diagonal, o skate vai, tipo, rodar pra frente e vai sair o flipão, tá ligado? E, mano, se tiver com alguma dúvida, depois dessa dica que eu poso do Rafael Oroco, você não vai mais errar flip, cara. O flip, eu lembro quando eu acertei meu primeiro flip, foi mó engraçado. Eu acertava o bagulho, aí na frente dos outros eu ia mostrar pros outros, eu sempre errava. Isso deve acontecer com você também, eu tenho certeza. Com você também, né, Oroco? Porra! Acerta o bagulho, aí você vai mostrar pros seus coleguinhas, não acerta. Todo mundo acha que é vinho. Tô com a gente percebendo, quem não caiu a ficha evaporou, subiu com o vento. Só me diga quem nunca sofreu com aquele passado que bateu na porta. De forma um misero de morte, travando uma guerra entre a cruz da espada. Vomitando um grito de réve, pedindo pra Deus um pouco de clamor. Hora na fé, cavidade sofida e se achando palhaço, músico de horror. Tem muito temor do passado voltar, se ver numa cela, tragado não dá. Como mata a certeza, matou sem chutar e quando foi chucado, teve que pagar. Mas quem será que foi o dito cujo condenador com um passado sujo levantar um falso fato? Como o premiado favela tem o B.O. No seu mim pro sanguinário está com a alma pregada no pó. Caí em diante é vela preta, as caixão de trompetas não adianta. Salve rapaziada, isso daí foi as dicas pra mandar o flip. Espero ter ajudado aí. Isso daí foi o meu jeito de mandar o flip, né mano? Cada um tem o seu jeito. Às vezes eu posso falar e não sei nada a ver do jeito que você manda. Esse daí foi o jeito que eu mando. Espero que vocês tenham absorvido essas dicas aí. Espero que vocês tenham absorvido as dicas do Felpos Ranges. E mano, vamos compartilhar o vídeo, vamos favoritar, vamos dar curtir. Você que está se inscrevendo no canal agora, é nóis. Seja bem-vindo aí no nosso humilde canal. Nosso humilde canal de skateboarding. É isso aí, mano. Tamo junto. Até o próximo Dicas Felposas. Nóis. Ó o Califórnia, pega. É a musa do verão, calma no coração. Pode passar. Já tá ligado, cara. Ah, eu tava dando uma de... tá ligado? Como que a galera vai ouvir sem áudio, daí você colocava o áudio rapidão. Calma aí, deixa eu pôr. Tira do multi. Fala, rapaziada. A gente tá aqui pra falar de um bagulho legal que aconteceu no nosso canal. A Kanui fechou um bagulho muito foda. Lembrando que é uma parada exclusiva pro nosso canal. É. Meu... Por enquanto pelo menos é. Não, é da hora. A galera que acompanha nossos vídeos vai ter uma grana aí que a Kanui liberou que a gente vai tá pegando tipo um shape ou um tênis. É, o cara escolhe o que ele quiser. Escolhe o que ele quiser? Puta, olha aí. Olha a bênção. É tipo o código que ele usa, de 10%. Aí o cara vai usar o código. Aí já vai... É. Automaticamente o cara já vai efetuar a compra dele já o que ele quiser. Sim. Que loucura, cara. Loucura? Que loucura. Dando um exemplo aí do que que você pode pegar na Kanui caso você ganhe. Ou usando o código, né, mano? Shapeão da Elemente. Pesado. Você encontra lá na Kanui. Várias paradas Elemente. Não só... Tipo, chocolate. Mostra o seu. Girl. O louco descolou um... Esse boulevard. Boulevard. Pesado. Benny Montoya. Várias paradas. Tem uns boot louco também. Esse Janoski que eu peguei. Eu já andei com esse Janoski que é muito foda pra andar de skate. O bolo é muito confortável. Mano, eu recomendo. O bagulho é foda. Como que eu faço pra participar? É simples. O Vertão vai te explicar. Aqui embaixo vai ter o link da promoção. Você tem que usar o Facebook pra participar. Dá like e compartilhar. Compartilha esse vídeo aqui. Vai ter a mensagem pra você compartilhar. Vai estar explicando lá o regulamento. E a gente vai sortear daí. Todo mês vai ter isso. Mas esse mês é sorteio. O mês que vem pode ser um bagulho de manobra. É, a gente vai estar tentando fazer um bagulho diversificado. E valeu, Kanui. Usa nosso desconto lá que você ainda tem 10% ainda. Tá acabando a bateria. Vamos terminar. Tá acabando a bateria. É isso aí, meu. Espero que vocês tenham gostado desse Felpos Dica de hoje. Flip. E agora a gente vai pegar firme aí no canal. Nos Felpos Dicas. Logo mais vai ter mais vídeo. E é isso daí. Like, favorito e se inscreve. Porra. Se inscreve no canal. Nossa, que mó educado. Aí lançou um vai tomar no cu. O cara não fala nada. Aí lançou um vai tomar no cu. Mas não vai tomar no cu, não. É falta de trans... De pessoas transantes. Tem falta de transar. É nóis. Vamos compartilhar. Vamos favoritar esse vídeo aí. Chegado, papo, fica a dica, meu chegado. Se não te deu recado, instrução, é lamentável.